Olá, sejam muito bem-vindos a mais um EcoSol em Ação. Hoje vamos celebrar o Dia Nacional da Economia Solidária. A data é uma homenagem ao ambientalista Chico Mendes, que nasceu em 15 de dezembro de 1944 e dedicou a vida em defesa da floresta amazônica, com responsabilidade social e ambiental. Nossos convidados vão compartilhar as experiências na área da economia solidária e reafirmar o potencial desse modelo econômico para um desenvolvimento mais sustentável do país. Eu recebo o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária da Alerje, também Joaquim Mello, coordenador da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, e Maria Irací Macedo, artesã, costureira e líder do Fórum Municipal de Economia Solidária de São João de Meriti. Bem-vindos, obrigado pela participação aqui no EcoSol em Ação. Deputado, para iniciar esse nosso programa, eu queria que você falasse para a gente qual a importância de existir essa data, um dia nacional, um dia estadual da economia solidária. Que prazer participar deste programa EcoSol em Ação, que coloque em evidência a agenda, o conceito, as políticas e práticas no campo da economia popular solidária. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que é importante ter uma data, tanto nacional quanto estadual, aliás, a estadual aqui no Rio é a lei de nossa autoria, porque isso, digamos assim, ajuda o movimento, os coletivos, os participantes dessa agenda do EcoSol a se organizar em torno de uma efeméride, uma repercussão sobre todo o ano. Porque, na verdade, a economia popular solidária é, antes de tudo, uma maneira de praticar as relações materiais de produção de forma muito diferente, por vezes até mesmo antagônica. a economia capitalista convencional, afirmando valores como o associativismo, o cooperativismo, a prática do preço e do comércio justos, a sustentabilidade, a emancipação pelo trabalho, são princípios muito diferentes do que acontece, em geral, na economia capitalista convencional, onde prevalece uma economia predatória, muitas vezes em relação ao meio ambiente, onde prevalece a exploração do trabalhador, alienação do trabalhador, onde prevalecem o foco excessivo na rentabilidade a todo preço, onde a competitividade e o individualismo são as grandes marcas. Então, acho que essas datas nos ajudam a reverberar na sociedade que tem milhões de pessoas que praticam uma outra forma de economia, outra economia possível, e é isso que essas datas representam. Joaquim, o dia 15 de dezembro remete também ao desenvolvimento sustentável, à luta pelo desenvolvimento sustentável. Você que iniciou na economia solidária, quando criou o Banco Palmas, lá em 1998, como é que foi essa sua luta também? E como é que está aí essa relação dos bancos comunitários no Brasil? Primeiro, agradecer o convite da LERJ, saudar o grande companheiro Valdeck e a dona Iracy também, pela essa luta da economia solidária, dizer que para nós, eu aqui represento a rede brasileira de bancos comunitários, fazer uma fala no dia da economia solidária, o que se comemora a economia solidária, é importante demais. Porque isso, como já trouxe o Valdeck, a economia solidária é concretamente outra forma de produzir, de consumir, de distribuir riqueza, de lidar com o dinheiro. Muitas vezes a gente confunde, e é importante esse programa na data de hoje, a economia solidária é simplesmente com ajuda, com caridade, com empatia, e são valores incomensuráveis. Mas o que o dia da economia solidária, o que a economia solidária está dizendo e provando para o Brasil, que nós já somos mais de 20 mil empreendimentos da economia solidária, é que tem outro jeito de fazer a economia, de forma que distribui a riqueza, de forma que promove as pessoas, de forma que evita a desigualdade, que evita o grande problema que nós temos hoje da fome e da miséria. Isso é fruto do modelo econômico que nós temos constituído. Mas há outras formas de fazer isso, e nós estamos provando. E aqui eu falo, representando a rede brasileira de bancos comunitários, que alegria, tem 150 bancos comunitários no Brasil, que geram crédito para as pessoas a juros baixíssimo, e faz inclusão financeira, inclusão bancária. No Estado do Rio de Janeiro, temos isso já se multiplicando, onde se distribui renda, se distribui riqueza, se garante que as pessoas produzam, se garante que as pessoas consumam aos produtores locais com moeda social. Então, eu acho que essa luta nossa dos bancos comunitários, temos 150 no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, já são 18 bancos comunitários, mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, dizendo isto. Nós usamos os produtos, o cartão, nós usamos a moeda social dos bancos de minha comunidade, comprando localmente, distribuindo as taxas, gerando riqueza. Então, assim, essa era a minha fala inicial para quem está nos escutando, é dizer, procure no seu município, onde tem um produtor da economia solidária, onde tem um banco da economia solidária, uma loja da economia solidária. Eu encerro essa minha primeira colocação, eu não poderia deixar de ser, dizendo que tudo isso que eu estou vestindo aqui, não posso ficar em pé, mas a blusa, a boina, que é para segurar a máscara, o sapato, tudo isso aqui é produzido, vou dizer com muito orgulho, que nesse momento, eu sou do Ceará do Lirací, mas eu estou em Maricá, eu te ajudo aqui pela Rede Brasileira, no banco daqui. Tudo isso é feito pelos produtores de Maricá receber o crédito a juros zero pelo Banco do Município, que é o Banco Bumboca. Então, essa outra economia já é possível. Então, celebrar o dia da economia solidária é denunciar a economia do horror que está aí e anunciar a Boa Nova, que já tem outra possibilidade em curso do país, que é a economia solidária. Então, vamos se alegrar muito com esse dia. É, Dona Iracy, o Joaquim falou agora aí na questão da promoção social, esses trabalhos lindos, como que ele está vestindo aí. A senhora, como artesã e líder do Fórum de São João de Meriti, conta para a gente como é que é essa questão da economia solidária na Baixada Fluminense, de que forma que a economia solidária, esse trabalho também ajuda a vida das pessoas que estão envolvidas com esse projeto. A história da economia solidária é uma longa história. A economia solidária se repete, porque ela vem dos anos passados. Só que não era usada no Brasil, não se falava de economia solidária, falava de movimentos. E esses movimentos que se juntaram e veio acontecer que se trouxe a história da economia solidária. Primeiro, a gente queria modificar a condição do trabalhador, da escravidão, porque a escravidão nunca deixou de existir. O capitalista fica rico usando o trabalhador para se enriquecer, que é um pouco diferente da escravidão, mas continua sendo a escravidão. E a economia solidária é a libertação. Uma outra economia que acontece, como sempre falou, nós queremos viver uma outra economia de liberdade. E a nossa luta começou no FCP. O FCP foi fundado em 96, porque nós já tínhamos uma grande organização de movimentos populares, associações e empreendimentos, que trabalhávamos juntos. e nós lutamos por tudo, nós lutamos por saneamento básico, nós lutamos por tudo, até que nós chegamos com as entidades, o Rio de Janeiro, as entidades do município do Rio de Janeiro, do Estado, que era a FASE, o PAC, Beto Rubião e muitas ONGs no Rio de Janeiro, a rede das Flandes, muitos, 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 que não dá para me citar, todos aqueles que estavam presentes na fundação do FCP. E nós, era uma história do cooperativismo, porque a história dos cooperativismos do Coopergato, que era aquela cooperativa que não queria, queriam ganhar o dinheiro à custa das pessoas, mas sem dar os direitos das pessoas de uma carteira assinada para uma aposentadoria ou a pessoa ter o seu próprio negócio e contribuir para ter uma aposentadoria no futuro, uma vida digna. E como é que é agora com a economia solidária, dona Irasse? Aí, aí, com a economia, com essas mudanças que vêm acontecendo, em 2003, mas, em 2003, o Poucins tomou posse. Aí, já veio uma mudança muito grande, que só era, nós só tínhamos um fórum, nós só tínhamos um fórum estadual que a gente se reunia itinerariamente nos municípios do Rio de Janeiro. Quando assumiu-se, em 2003, que o Poucins já assumiu a Secretaria de Economia Solidária no governo do Lula, aí as coisas foram se modificando, foi a primeira vez quando eu conheci o Joaquim na minha primeira ida em Brasília, e o Joaquim estava lá, ele, uma pessoa, que eu não vou nem citar o nome, da importância que ela não está mais com a gente, que deixou muita tristeza com a gente. E ali começou essa longa história. E a gente veio na luta, quando nós tivemos, sofremos o golpe, o golpe geral que nós sofremos, aí veio a nossa tristeza, mas nós paramos. Aí ficamos na guerra, lutando contra um tal de Temer, mas ninguém parou. A Inês Pandeló dava força aí na Assembleia Legislativa, quando a Inês resolveu não sair candidata, aí ela, Valdeck, ela passou a bola para o Valdeck aí na Assembleia. Aí nós ficamos juntos nessa luta através da Frente Parlamentar e hoje foi, aí depois veio, acho que devido à luta da Economia Solidária, se mesmo sem ter sido no governo do Lula nem da Dilma como a gente queria. A gente veio buscando isso desde lá, mas o dia da Economia Solidária foi aprovado já agora, no 2019, já não foi mais no governo que a gente queria, mas a história, ela já existia e foi aprovada nessa época, mas ela já vinha de muito tempo para ser aprovada, conseguiu ser aprovada. Hoje nós temos essa vitória de poder comemorar 25 anos de FCP e a lei da Economia Solidária do dia 15 de dezembro de 2019. Por falar em lei, deputado, essa data marca também a regulamentação desse modelo de negócio. Qual a importância de se criar leis nesse sentido e quais os projetos que você destaca que a LERJ tem promovido também para o desenvolvimento sustentável, esse ambiente de negócio no Estado? Então, em primeiro lugar, acho importante ressaltar as participações nesse programa, tanto do Joaquim quanto do Nirassi, que são figuras que representam a história deste movimento e desta política pública, não apenas no Rio de Janeiro, não apenas no Ceará, mas no Brasil como um todo. Essa pergunta que você faz é central e por que ela é central? Porque justamente um dos grandes desafios da economia popular solidária no Brasil é, afinal de contas, ser percebida e reconhecida como uma política pública. Ela não é um hobby, ela não é uma atividade para distração, não é uma atividade para fazer movimento social apenas, embora ela esteja organizada em movimentos sociais potentes, o que é muito importante. mas ela precisa ser visibilizada no orçamento público, ela precisa que o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, nacional, estadual, municipal, reconheçam que é preciso implementar uma agenda de Estado para quê? Para garantir microcrédito, para garantir assessoramento técnico aos empreendedores e as empreendedoras, para garantir centros públicos de economia solidária e ajudem os empreendedores a canalizar a sua produção. Então, tem um conjunto de demandas que dependem de políticas públicas, portanto, dependem do Estado, dos seus órgãos, dos seus agentes. E é por isso que aqui no Rio de Janeiro nós temos feito aqui na LERJ, já há algum tempo, o nosso dever de casa. Nós temos a lei que instituiu o sistema estadual, nós temos a lei que criou o fundo de fomento ao Ecosol, nós temos a lei que, como você citou, define o dia estadual do Ecosol, nós temos a lei que garante espaços diferenciados em eventos promovidos pelo Estado para os empreendedores e empreendedoras solidários apresentarem os seus produtos. Tudo isso já é lei no Estado, agora está faltando ainda uma resposta por parte do poder público estadual. O governo do Estado anda a passos de cagado para viabilizar a parte dele na construção de uma política. Por exemplo, o fundo da Ecosol nós aprovamos aqui já há alguns anos por iniciativa da nossa frente parlamentar. O Estado do Rio de Janeiro vem oferecendo sucessivas dificuldades para que isso seja implementado de fato. Então, é muito importante isso. Aqui é a Ecosol, por mais que haja uma luta social bonita, pujante nos movimentos sociais, aliás, hegemonizados por mulheres até. As mulheres têm uma presença expressiva na Ecosol que dá à luta também essa vivacidade e essa entrega que suas mulheres são capazes de ter. Agora, está faltando ainda por parte do Estado brasileiro e aí nós perdemos um instrumento que era muito importante, como o Doninho Darcy falou, que em 2003 o professor Paul Singer fundou no governo Lula, com o apoio do presidente Lula, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senais. isso foi fundamental para impulsionar os estados e os municípios a também fazerem nas suas esferas uma estruturação administrativa onde tivesse lugar a política de Ecosol. Isso durou 15 anos aproximadamente. O Paul Singer foi de 2003 a 2016 com o golpe de Estado. Uma das primeiras medidas do governo ilegítimo de Michel Temer foi extinguir a Secretaria Nacional de Economia Solidariais. Isso tem um forte simbolismo. Então, eu acho que a gente ainda carece, apesar dos movimentos, apesar da criatividade, apesar de experiências locais muito importantes, vale ressaltar, a experiência de Palmas, a experiência de Maricá, a experiência de Niterói, entre outras por aí, mas a gente precisa do Estado, da agenda pública para a economia solidária. Eu vou interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já. Música 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 Música